E por falar em dívidas... Aham... Eu não tô te devendo. Nada. Nadinha. Certeza. Estou devendo apenas pra... Quer que eu refresque a sua memória? Pra você eu não estou devendo nada. Eu estou devendo apenas para a Ana Carolina. Ah, era isso que eu estava me referindo, querido. Ah, entendi. Que eu vou chamar agora. Vamos chamar a Ana Carolina pra vir retirar a cesta. Opa, hoje temos visita aqui no TVC agora. Agora a Ana Carolina vem receber a cesta que foi sorteada na... Cesta. Que é a nossa cesta da cesta. Por favor, pode entrar aqui. A gente vai se posicionar. Vamos um pouquinho pra lá. Foi muito... Estou aqui. Foi muito. Estou aqui, fica aqui. Pode vir, Ana Carolina. Chega mais pertinho. Mais, mas... O nó mordo. Depende. Tadinha da gorboia. Bom dia. Feliz? Muito. Precisava? Sim. Não precisava? Então vamos ter uma cesta... Você nem deixou ela responder. Precisava? Sim. Ah, viu? Ana, você assiste o TVC com qual frequência? Todos os dias. Todos os dias? Sim. Sabe qual bairro ela é? Do Novo Oeste 2. E lá todo mundo assiste a gente. A audiência. A audiência total. Participou já de outras promoções, não participou? Já. É, meus amigos. Olha, Israel, bem lembrado. Você perguntou se ela participou. A gente tinha falado aqui anteriormente sobre o quadro Transformação. Eu recebi mensagens ali no WhatsApp falando que quero participar do quadro. Gente, o quadro não existe mais. Ele existiu, né? E foi legal, né? Foi muito bacana, né? E uma das sortudas foi a Ana Carolina. Eu lembro. Eu lembro daquele dia. Agora participou de novo, ganhou uma cesta. Quer mandar um beijo pro pessoal da sua casa, que tá te assistindo, ou não tem ninguém assistindo hoje? Não sei se estão. E o Zizinho? Com certeza. Conta, manda um abraço pra eles. Povo do Novo Oeste, Novo Oeste 2, acompanhando todo dia. Muito bem. Todos os dias, Ana Carolina. Agora eu quero que você responda pra aquele pessoal ali que não quer participar. E aí? Quem não participa não ganha. Ó. E eu? E eu? Ó, a cesta tá ali, ó. Quer ajuda? A cesta. Olha, há poucos eu fiz aqui uma declaração de agradecimento, aí ele ficou enciumado. Eu sabia que isso ia acontecer. Bom dia, Ricardinho. Ele tá de mal atrás das caras. Tá de mal, gente. O Israel agradeceu, ó. O Israel agradeceu toda a nossa equipe, citou o nome do Ricardinho. Tem pessoas na técnica, eu só ouvi dois nomes. Vocês escutaram daí? Ô, Ricardinho. Ele tá bravo. Ana, brincadeiras à parte, vem em boa hora, espero que você faça um bom proveito. É básica ou não? Nada básico. Nada de básica. Mas tá aqui a sua cesta. Tá aqui. Continue participando, tá bom? Sim. Pode sair por aqui. Obrigada. E daqui a pouco a gente faz a entrega. Obrigada.